Oiê meninos, meninas, tudo bem por aí? Hoje nós vamos fazer essa trança, é uma trança sobreposta, tem a trança de três mechas normal e a espinha de peixe. Vem comigo! A repartição do cabelo do alto da sobrancelha nesta linha até aqui atrás. Eu vou pegar a mesma quantidade de cabelo de cada lado e começar uma trança de três mechas, embutindo o cabelo de lado à frente em mechas bem grossas. Dois segredinhos dessa trança, para ficar com um acabamento bonito. O primeiro é pegar mecha grossa. O segundo segredinho é você fazer essa trança trazendo ela pra você e não pra baixo, não assim. Traz ela pra você, faça ela no alto aqui. No final você vai ver o porquê disso. Então aqui, mechas grossas, nossa meu aplique tá muito ruim. Tô aceitando doação de aplique, viu? Eu agora termino a trança e eu reservo, porque a outra que eu fizer sobreposta, eu vou prender junto com esta. E porquê que eu falo pra trazer a trança pra cá e não fazer assim? Pra ela ter este efeito, olha. Tá vendo? Este efeito. Agora eu soltando esta parte aqui de cima, eu vou fazer uma trança espinha de peixe e ela tem que descer em cima do meio dessa trança de baixo. Então eu vou fazer a trança espinha de peixe pra que ela cubra esta parte aqui. Vou aproveitar pra mandar um beijo pras filhas da Paula Silva, a Vitória e a Eduarda. Muito obrigada por participar aí do canal, tá bom? E também pra sobrinha dela, Mirelle. Beijo, Mirelle. Beijo, Eduarda. Beijo, Vitória. Beijo, Eduarda. Aqui no alto, você pode puxar, levantar uns fios pra dar a impressão daquele topete que o pessoal gosta bastante. Agora você pode deixar a trança limpa, sem nada, que fica muito bonita, ou pode colocar um adorno. Aqui eu vou colocar este ponto de luz em espiral, em forma de lacinho. Muito obrigada por assistir. Se você gostou, compartilhe o vídeo. Dê um like aqui embaixo. Não esqueça de deixar a sua opinião. Faça seu comentário também. Um super beijo. E até a próxima.